Um pouco mais atrás, Rogério, bateu mal na bola, recupera Robinho, Rogério tá fora do gol! Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva. E pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Bom pessoal, o Palmeiras anuncia aí a troca entre Robinho e Lucas por Fabrício e Fabiano do Cruzeiro. Acho que surpreendeu muita gente, até porque o Robinho tinha acertado aí um contrato novo com o Palmeiras. E por mais que ele não tinha mais o apoio da torcida, eu acho que ninguém esperava uma troca aí, uma moeda de troca. E aconteceu, acredito que foi bom por um lado, porque os jogadores do Palmeiras não tinham mais apoio da torcida, já não agradavam muitos torcedores, e o Palmeiras acaba fazendo essa troca. Os jogadores que vieram por sua vez, eu também não... Eu acho que poderia ter tentado o Alisson meio-campista, que cairia como uma luva. Porém, acredito que trazendo esses laterais, o Palmeiras pense em trazer um meio-campista, porque o titular era o Robinho e o reserva era o Cleiton Xavera. Todos nós sabemos que não dá pra confiar no rendimento físico do Cleiton Xavera. Logo, a gente pode esperar sim uma contratação de meio-campo. E o que esperar desses dois jogadores? O Fabrício é um excelente jogador, só que o temperamento dele aí é um pouco preocupante. Teve aquele problema com a torcida do Internacional. Ele saiu do Inter por conta de uma briga com os torcedores. Já o lateral Fabiano, se eu não me engano, ele atuou na Chapecoense também, foi destaque. Ele joga tanto como zagueiro como lateral direito. Vamos dizer assim que é um lateral mais defensivo do que ofensivo. Por um lado, isso é bom, porque a nossa lateral esquerda, todos nós sabemos que tanto o Egídio como o Zé Roberto têm mais características ofensivas do que defensivas. Enfim, eu acho que a gente pode ter uma perspectiva aí de contratação de meio-campo. E isso é o que tem de positivo. Já a troca, o Robinho e o Lucas ficam lá até 2017. E se não me engano, o Fabrício e o Fabiano ficam aqui no Palmeiras até o final de 2016. Também achei isso um pouco estranho, mas enfim, vamos deixar esse assunto pra um outro vídeo. E a lista de dispensas deve sair aí. Não sei se vai sair uma lista ou se os jogadores vão começar a sair, como foi hoje aí com os dois atletas. Enfim, por hoje é só. Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima. Valeu! E não marcar faltas que acontecem, já foi o cartão. E às vezes o cartão tá publicando o jogo. Não é o caso dele até agora. Ó o Fabiano na bola. No gramado em que a luta guarda. Gol! Sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da paz. Gol Cruzeiro! Gol!